Oi gente, meu nome é Adriana Bezerra e hoje eu vou falar um pouquinho sobre reciclagem. Qual a importância da reciclagem? Para a sociedade ou para o meio ambiente? Ela é importante para a sociedade, para mantermos uma sociedade sustentável. Para o meio ambiente, também manter o meio ambiente sustentável. Se a gente diminui o lixo que vai para o meio ambiente, a gente faz o que? Porque diminui o efeito estufa. E para a sociedade, também melhora a qualidade de vida. Sobre reciclagem, isso começa de quê? Eu acredito que começa dentro de casa. Então, ter a consciência e ensinar, conscientizar a sua família sobre a reciclagem, a importância da reciclagem, isso é muito importante, porque você vai deixar uma herança de conhecimento para a preservação do futuro. Meu filho de 6 anos encontrou no lixo duas peças de metal. E ele pegou e disse para o pai dele que ia trazer e ir, e ela ia servir para alguma coisa. Quando ele chegou em casa, ele disse que era para fazer uma mesinha para ele, para pôr um brinquedo, que é exatamente isso daqui. Um mini estante. Não é uma mesa não, um mini estante. Para ele pôr os brinquedos dele. E junto com ele, com as ideias dele, ele me falando como era para fazer, a gente fez e ficou muito interessante. Se você quer ver como foi que a gente reciclou, fez essa mini estante com peça reciclada, é, assiste com a gente. Se inscreva no canal, deixe o seu joinha, divulgue se você achou interessante. Isso é muito importante para o crescimento do canal. Para que nós podamos trazer mais vídeos como esse, para vocês. Então, gente, espero que vocês gostem. A primeira coisa que eu fiz foi fazer um lixamento na peça. Ela já tinha um pouco de ferrugem e eu lixei, que era para pegar bem a tinta. Lixe bem as duas peças de madeira, que é madeira de pinos. Como é uma peça para a criança, tem que deixar um acabamento bem legal. Luca, qual é a cor que tu quer? Escolha ouro. Ah, quer ouro. Luca, escolheu essa ouro petalha. A primeira demão já foi dada, esperar secar para dar a outra. As peças estão aqui, já pintadas, secas, as tábuas. Está aqui que é para fazer essa prateleira. E agora eu vou começar a fazer a junção das peças. Olha, gente, já comecei a colocar o parafuso. Como a tábua de pino é bem molinha, é fácil. Você não precisa nem furar, fazer a prévia com a furadeira. E essa peça, ela é bem interessante, porque ela já me possibilitou o local de eu colocar primeiro, a prateleira. Tem os furos. Já tem uma peça nela aqui, que já veio, olha, incorporada com o furo. Aqui em cima da mesma maneira. Então, não vou ter trabalho para anexar ela na peça, na madeira, na madeirinha de pinos. Comecei aqui, vou fazer um lado, depois eu mostro para vocês como é que eu fiz no outro. Não faz nada, não. Não tira a câmera. Dá uma batida. Chega o próximo lado. Essa parte já foi. Está ficando bonita, Lucas? Sim! Agora a gente vai pegar... Assim. E vou pôr a outra. Vou tirar foto aqui. Gente, muito fácil de fazer essa peça. Me apaixonei por ela, pela facilidade que ela é. Olha aí, gente. Já fixei a peça ali. Estou finalizando de fixar essa aqui. Vou precisar dar mais um aperta, porque eu estou sozinha para gravar. Fica ruim. Então, vai ficar assim. Aí, já está a primeira peça montada. Fazendo a ligação. Aqui. Aqui. Está ficando muito interessante. Agora, eu vou colocar a outra peça. A parte de cima. A parte de cima. Eu vou centralizar. Centralizar ela aqui. Fica assim. Fica melhor. Vou centralizar. Colocar o parafuso. Depois, eu viro e ponho a outra. Aqui. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Vou usar esse varal aqui Gente, essa parte aqui Eu acho que é a mais fácil que tem Você vai aproveitando esse furo Vai fazendo tipo uma costura Uma costurinha É fio encerado Eu chamo de corda para varal Fica interessante Vai ficando interessante Ela tem saída aqui, tá vendo? Você ouviu aí que tá saindo? Costurando madeira é mais fácil do que costurar tecido Tá ficando muito bonita Muito mesmo Porque não tem segredo Você fez um buraco duplo Aí só vem passando o fio Vem tipo zigue-zague Aqui Pula aqui Inicia lá Vem aqui Vai aqui Pulou aqui Pulou aqui Pulou aqui Aí veio pra cá Desce lá e agora vai voltando Um zigue-zague Pra finalizar aqui É esconder a pontinha do fio encerado Que ele tem um ferrinho aqui Aí eu fiz um buraco Vou colocar dentro As pecinhas As pontinhas E essa Pronto aí Ele não solta Fiz o acabamento Onde tinha O início e o final Do fio Como o Lucas gosta de desenhar Eu pedi pra ele fazer um desenho E eu coloquei o nome dele Na peça Cuidado pra não sair Viu? Registrando a beijinha dele Luca beijando a minha artista Olha o desenho dele Aí eu fiz a misturinha Com cola E fiz uma selagem Na madeira Peguei um pedaço de EVA Para fazer a proteção Para o espaço Para o espaço Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti